Recentemente vocês viram aqui nesse canal um vídeo falando de como a migração da TSMC, a principal empresa de semicondutores do mundo, sendo de Taiwan para o Japão, tem potencial para alterar pesadamente o equilíbrio da geopolítica no leste asiático e possivelmente em todo o oceano pacífico. Basicamente, de forma resumida, foram dois pontos. O primeiro, porque a saída da TSMC de Taiwan tira um ativo da ilha que econômica e psicologicamente desestimulava a China a tentar uma guerra contra Taiwan, já que se o valioso polo de semicondutores fosse destruído, a própria China iria sentir os efeitos, direta ou indiretamente. E o segundo, porque pode colocar o Japão de volta na posição de protagonismo global, sendo uma coluna vertebral da economia moderna, já que das quatro fases envolvidas nessa indústria, eles têm o quase monopólio de dois, dominam uma terceira e só faltaria então a fabricação final, que hoje é dominada pela TSMC. Isso é claro, se eles não cometerem nenhum erro no futuro. Porém, os chineses não são idiotas e não apenas estavam atentos a essa vulnerabilidade, como ainda por cima correram para solucioná-la. No vídeo de hoje vamos ver como a China está aos poucos se tornando autossuficiente na produção de semicondutores e como foi esse difícil histórico envolvendo os chineses e os semicondutores para chegar até aqui. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, porque o seu apoio é muito, muito importante. Meu nome é Deleon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. E pessoal, se a gente vai falar de semicondutores, nós vamos falar de tecnologia. E se vamos falar de tecnologia, nós vamos falar da Insider também. E é graças à Insider que nós temos esse vídeo hoje. Eu mesmo agora estou usando duas peças da Insider. Essa blusa no tamanho G, Tec T-Shirt e também uma cueca. Eu não vou mostrar usando a cueca por razões óbvias, mas você pode ver que eu estou usando a Tec T-Shirt. E ela é muito confortável, além de ser muito bonita. Porque agora que nós estamos no mês de setembro, nós temos o dia do cliente. Então eu estou compartilhando com vocês essa dica de roupa confortável, prática, e que ainda faz o seu dinheiro render a Tec T-Shirt da Insider, que como você viu, eu estou usando. E para isso nós temos que falar da qualidade. A Tec T-Shirt tem umas coisas muito legais, como ela é anti-odor, o que é incrível para quem usa o dia inteiro ou várias vezes na semana, sem precisar ficar se preocupando em ficar fedendo. Ela desamassa no seu corpo e ainda por cima, ela não desbota facilmente. Ela tem garantia de dois anos contra desbotamento. E se você gosta do canal Geopolítica Mundial, você gosta de qualidade e não de quantidade. E isso encaixa certinho com a Insider. Porque ela tem a questão do custo por uso. Não é só o valor que você paga no caixa, mas quanto a peça dura e quantas vezes você vai poder usar ela sem perder a qualidade. Porque aquela camiseta de algodão que depois você, de algumas lavadas, já começa a ficar desbotada e cheia de bolinhas, não acontece com os produtos da Insider. Porque a peça deles possui tecnologia exclusiva que foram feitas para durar e vale cada centavo. Então até o fim de setembro, você tem esse desconto especial pela parceria Geopolítica Mundial e Insider usando o cupom LEON15. E ainda vai ter o frete grátis. Então pessoal, eu vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo o cupom para você tirar o seu desconto com frete grátis. Aproveita essa parceria entre o canal Geopolítica Mundial e a Insider, porque não só ajuda o canal, mas acima de tudo, você vai comprar um produto de alta qualidade que vai durar muito tempo e vai acabar saindo mais econômico do que outras roupas se você fosse comprar por aí. Afinal de tudo, qualidade é mais importante do que quantidade. Em outubro de 2022, no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, Xi Jinping, o líder chinês, apelou para um esforço nacional para vencer a batalha nas tecnologias essenciais. Essa urgência refletiu no relatório do 20º Congresso do Partido, no qual a palavra tecnologia foi mencionada 55 vezes em comparação com 34 vezes no relatório do Congresso anterior, o 19º do Congresso do Partido. Isso não é à toa. Os semicondutores, ou chips, são a espinha dorsal da economia global moderna, porque são vitais para as telecomunicações, a defesa e as aplicações industriais e quase tudo que você imagina da vida moderna. Porém, nos últimos anos, os semicondutores emergiram como uma espécie de campo de batalha crítico na disputa geopolítica mais ampla entre a China e os Estados Unidos. Em 2015, os chineses já haviam lançado a iniciativa Made in China 2025, como roteiro para a autossuficiência tecnológica. A iniciativa visava transformar o setor industrial da China num líder de alta tecnologia. Um aspecto fundamental desta política industrial foi aumentar a produção nacional de chips em 40% em 2020 e 70% em 2025, reduzindo assim a dependência de tecnologia estrangeira. A ambição chinesa sobre semicondutores não é algo novo, na verdade, diferente do que a imprensa fica alardeando. A primeira tentativa de produção do país vem desde 1953, sendo herança da União Soviética, com a ajuda soviética na formulação e execução de uma série de desenvolvimentos em infraestrutura e expansão industrial, sendo que um dos 156 projetos industriais realizados com assistência soviética foi a chamada Fábrica 774, também conhecida como Fábrica de Tubos Eletrônicos de Pequim. Ao longo da década, essa fábrica conseguiu criar seu primeiro cristal de germânio, que é um semicondutor com propriedades elétricas entre as de um metal e um isolante, sendo utilizado em eletrônica, produção de fibras óticas e equipamentos de visão noturna, por exemplo, e alguns anos depois, o cristal de silício. Muitos desses materiais foram usados nos primeiros rádios transistorizados da China, que começaram a ser exportados no final de 1963 através de Hong Kong. E muitos anos depois, os ativos da fábrica 774 foram vendidos para um grupo privado que fundou a Beijing Oriente Electronics Technology Group, que hoje é uma empresa líder mundial em OLED. Porém, a partir de 1959, as relações entre a China e a União Soviética já estavam caminhando para uma ruptura, então os chineses sabiam que precisavam ser minimamente autossuficientes desde aquela época. E em 1965, uma fábrica de componentes de Xangai cooperou com o Instituto de Metalurgia de Xangai da Academia Chinesa de Ciências, para produzir os primeiros circuitos integrados da China que tinham como foco a produção de semicondutores na aeronáutica e na indústria de mísseis do país. Isso fez com que os chineses, nas próximas décadas, pudessem fabricar boa parte do seu hardware militar com tecnologia própria, sem depender demais de fornecedores externos. E ainda que seu padrão tecnológico não estivesse no mesmo nível que o soviético, ou nem mesmo remotamente perto do nível norte-americano, para aquele período, ao menos as necessidades chinesas mais imediatas já estavam sanadas. A situação não era a melhor, mas parecia promissora, se não fossem alguns erros estratégicos que iriam travar o desenvolvimento do chinês. Porque em 1970, o governo chinês realocou sua pesquisa de circuitos integrados em Hebei para uma área dentro da cidade de Chongqing, no interior do país. A ideia era de que, em caso de guerra fosse pelo norte contra a União Soviética, ou pelo sul contra os Estados Unidos a partir de Taiwan, esse terceiro polo estaria seguro por estar muito dentro do interior do país. Porém, mesmo estando perto do rio Yangtze, que ajudou na logística, os resultados não só foram fracassados, mas pior do que isso, atrasou o desenvolvimento do país ao esticar demais a cadeia de suprimentos. Muitas das áreas realocadas estavam em regiões montanhosas e careciam de redes de transporte adequadas, o que causava atraso em toda a linha. E também, ao separar a pesquisa e desenvolvimento da produção, isso dificultou mais ainda a transição de pesquisa produzida nos laboratórios para as fábricas. E, para piorar, a mão de obra chinesa, pouco qualificada e com carência de bons profissionais, seria atingida em cheio pela Revolução Cultural Chinesa em 1966. Muitas faculdades fecharam e muitas pessoas com educação ou conexões ocidentais foram perseguidas, removidas de posições de poder ou então enviadas para trabalhar em comunas. As universidades só voltariam a funcionar em dezembro de 1978, com a subida ao poder de Deng Xiaoping, que só iria retomar pesquisas de semicondutores praticamente do zero de novo a partir dos anos 80, na mesma época em que a TSMC em Taiwan iria ser fundada. Ou seja, eles perderam quase 20 anos de vantagem nos semicondutores com relação a Taiwan, e com a desvantagem adicional de estarem comercial e cientificamente isolados do mundo, enquanto os taioneses estavam bem integrados. Os próximos 20 anos seriam então os de recuperação para os chineses dos 20 anos anteriores. Para isso, a China iria enviar estudantes para aprender no Ocidente e também iria usar dos primeiros investimentos estrangeiros no país, para qualificar os seus operários e engenheiros. Acordos entre os chineses, americanos e japoneses iria levar fábricas japonesas para dentro da China, usufruindo da mão de obra barata chinesa. Para os japoneses, isso era lucrativo porque era financiado pelos Estados Unidos e investidores de Hong Kong, então ainda colônia britânica. Era uma relação triangular benéfica para todos. Os americanos garantiam um aliado contra a União Soviética e recebiam parte dos dividendos. Para os japoneses, ampliava em larga escala a produção industrial de serviços industriais basicamente repetitivos e de pouca necessidade de qualificação. E para os chineses, uma oportunidade de aprender novas tecnologias e processos de industrialização. As administrações regionais da China, das províncias, também tinham a vantagem de ter relativa autonomia no que era relacionado à gestão industrial e econômica, podendo tentar adquirir novos equipamentos do exterior para atualizar suas antigas fábricas estatais de semicondutores ou então construir novas. Governos locais, empresas estatais e universidades chinesas financiaram novas fábricas de semicondutores. E 33 novas fábricas foram construídas no período de 1984 a 1990, algo que para a época era muito grande. É claro que a aproximação entre China e Estados Unidos da época não jogou toda essa desconfiança passada no lixo, pois ainda existiam controles de exportação, como o Comitê Coordenador para Controle Multilateral das Exportações, que havia sido criado pelo Bloco Ocidental nos primeiros cinco anos durante a Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para impor embargos aos países do Bloco Oriental, o que incluía também a China. Mas os chineses foram um pouco afetados por isso, porque a maioria das coisas que eles obtiam era de tecnologia antiga e não restrita. E os chineses, graças a contrabandistas de Hong Kong e Macau, sempre conseguiram se evadir dessas restrições. Mas apenas a importação da tecnologia e a presença de indústrias não era o suficiente, pois relatórios da Associação da Indústria de Semicondutores da China constatava que das 24 linhas adquiridas, apenas 10 delas funcionavam de verdade. Na verdade, apenas uma das fábricas da China, na década de 1980, realmente teve resultados conforme as expectativas, a fábrica número 742, em Wuxi. Em resumo, os chineses ainda estavam muito longe de parar de depender das importações de semicondutores. Essa fábrica, em 1980, foi a escolhida pelo governo chinês para então receber o Projeto 65, onde o governo forneceria cerca de 270 milhões de wans para adquirir duas linhas de produção da japonesa Toshiba. E como parte do processo de transferência, a Toshiba recebeu alguns engenheiros chineses em sua fábrica para aprenderem as receitas da produção. Para a época, essa transferência de tecnologia já estava bastante atrasada para o padrão mundial, mas era o suficiente para a China criar uma geração de engenheiros e industriais qualificados minimamente para se aprimorarem nas décadas de 1990 e 2000. Nos anos de 1990, a China lançou então o Projeto 908, que tinha como missão provar que os chineses podiam construir designs de ponta de semicondutores. Para a época, o gasto foi ainda mais absurdo, considerando que a China ainda era uma economia pouco desenvolvida e o PIB per capita muito baixo, aliás, mais baixo do que a maioria dos países africanos da época. Porém, apesar de todos os gastos do Projeto 908, ele foi um fracasso. As novas linhas de produção que os chineses estriaram já estavam obsoletas antes mesmo de serem ativadas. E mesmo sete anos depois, em 1997, a fábrica produzia menos do que 10% do que se projetava. A China dos anos 90 viu esse fracasso com preocupação. Porque anos antes, na Guerra do Golfo e na Guerra da Iogoslávia, as novas armas inteligentes e de alta precisão usadas pelos Estados Unidos mostrava como a guerra entre estados seria dependente da alta tecnologia, sobretudo de chips, hardwares e, obviamente, de semicondutores. Então, a preocupação com o desenvolvimento de semicondutores era bastante clara nessa nova arena tecnológica. Por isso, aqui existem algumas lições a serem aprendidas com os chineses, como a persistência, resistência e paciência. Porque estou falando dos principais projetos de semicondutores fracassados, mas acredite, houveram vários outros ainda. Mas, entendendo que não havia opção, os chineses permaneceram tentando. E isso tira a ideia de muitos, de que a China ficou confortavelmente sem nunca investir em semicondutores, o que não é verdade. Eles investiram muito dinheiro, tempo e recursos humanos nisso. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, Taiwan e a Coreia do Sul começavam finalmente a sentir o retorno dos investimentos feitos nas pesquisas de semicondutores 20 anos antes. Conforme o pessoal qualificado ia não só retornando do Ocidente, mas também iam arriscando experimentos próprios e iam repassando para as novas gerações as lições que eles tinham aprendido. Mas não era o caso da China, que ainda sofria as restrições de exportação de tecnologia avançada dos Estados Unidos. E mesmo para a engenharia reversa, eles não possuíam pessoal em quantidade e qualidade o suficiente. Um dos fatores que ajudou os chineses foi a administração taiwanesa sobre o grupo Huajin, ou fábrica Wuxi, de número 742, que já estava em operação desde 1960, mas que havia contraído mais de 1 bilhão de wans em empréstimos governamentais para pagar pela nova fábrica de alta tecnologia nos anos 90. Mas com fracassos constantes, ficava claro que a empresa iria quebrar e ela não iria conseguir bancar essas dívidas. Foi então que a administração dela fez um acordo com um grupo de investidores taiwaneses. Vários taiwaneses com experiência na indústria de semicondutores concordaram em gerenciá-la a partir de uma empresa de fachada baseada em Hong Kong para evitar implicações legais e sanções econômicas. Eles conseguiram estabilizar o caixa da empresa e depois venderam ela para outra empresa chinesa em 2002, sendo hoje conhecida como Wuxi China Resources Huajin Microelectronics, fabricando eletrônicos de potência discretos. Além disso, depois do fracasso do projeto 908, os chineses planejaram outro projeto bastante audacioso, o 909. A ideia seria criar um campeão nacional já imediatamente. As empresas que nós chamamos de campeão nacional, caso você não saiba, são as corporações privadas ou estatais que, devido a uma política governamental, recebem uma posição dominante em uma economia nacional, sendo geralmente a representação daquele país na política externa econômica, como, por exemplo, é o caso da Boeing nos Estados Unidos, quando falamos de vendas de armas e de aviões. Nesse sistema, se espera que essas grandes organizações não apenas busquem lucro, mas também promovam os interesses nacionais. O governo define políticas que favorecem, então, essas organizações. Esse projeto iria tentar criar o grupo Hua Hong de Xangai como campeão nacional. Ele corrigiria todos os problemas enfrentados pelas investidas anteriores da China nos semicondutores, traria e absorveria tecnologias estrangeiras e iria dominar o mercado interno chinês. O próprio prefeito de Xangai estava no grupo de trabalho principal e os diversos departamentos governamentais de Xangai foram instruídos a dar ao 909 qualquer apoio que fosse necessário. A chamada Gangue de Xangai estava diretamente ligada ao projeto nesse caso. A Gangue de Xangai é a elite política do PCC originária da cidade de Xangai. Foi um grupo que foi muito influente na China da época do Hu Jintao, porque estava diretamente ligada ao setor bancário chinês, bem como ligado também com as indústrias de alta tecnologia. Basicamente, pode-se dizer que esses caras modernizaram a China como conhecemos ela hoje. A principal realização da Hua Hong seria a construção de uma fábrica de wafers em uma joint venture com a NEC do Japão em um programa que envolvia transferência de tecnologia. O projeto deu muito certo porque o governo chinês reservou um mercado de antemão para a Hua Hong NEC. O Ministério da Indústria Eletrônica pesquisou um mercado e selecionou um produto de rápido crescimento na China, os cartões IC, que seriam fabricados por essa empresa. A Hua Hong NEC construiu sua fábrica em dois anos. De acordo com os requisitos do acordo de transferência tecnológica, a NEC forneceria um canal de vendas inicial, e a joint venture começou a vender placas de memória RAM de 64 megabits, sob a marca da NEC. E em 2000, graças a um mercado reservado, a empresa teve um lucro forte, o que iria se ampliar nos anos seguintes. Porém, a parte da transferência da tecnologia permanecia um problema, porque os trabalhadores chineses da NEC, que eram quem operavam a fábrica, faziam isso de uma forma que não permitia que os gerentes da Hua Hong entendessem o processo. Isso levou a rupturas que, quando a primeira crise atingiu a joint venture, a Hua Hong cancelou a parceria com a NEC. E o tempo parecia não estar a favor da China. Porque, conforme o tempo ia passando, a amizade forçada entre americanos e chineses foi azedando, de forma que, já no início dos anos 2000, muitas pessoas falavam em uma nova Guerra Fria ou uma Segunda Guerra Fria entre Estados Unidos e China, onde ficava claro a devastadora superioridade americana e o absurdo atraso chinês. Alguns prevendo, até mesmo, uma inevitável guerra entre as duas nações, sobretudo quando, na Guerra de Kosovo, em 1999, o poderoso bombardeio invisível B-2 destruiu a embaixada chinesa em Belgrado, num episódio que eu explico melhor em outro vídeo aqui no canal, porque tem muita coisa que foi ocultada na mídia na época e que deixarei o link como comentário destacado para você ver mais tarde. E também o incidente em abril de 2001, quando um avião de espionagem dos Estados Unidos colidiu com um MiG da China, onde o piloto chinês morreu e o avião americano teve que fazer um pouso forçado na China, levando a uma crise diplomática entre os dois países. Esses dois episódios foram vistos por Pequim como um recado de que uma guerra contra os Estados Unidos seria questão de tempo. E considerando o arranjo geopolítico da época, os chineses imaginavam uma guerra em todas as frentes, com os americanos atacando a partir do sul em Taiwan, leste a partir do Japão e da Península Coreana, juntamente com seus aliados regionais, os sul-coreanos, japoneses e provavelmente até mesmo aliados da OTAN. E também consideravam até mesmo uma participação da Índia a partir do sudoeste e além do que, naquele momento, se suspeitava que até mesmo a própria Rússia poderia se unir aos americanos atacando a partir do norte, já que na época as relações entre o presidente Putin e George W. Bush eram bastante positivas. E o fracasso do Projeto 908 agravou essa sensação, porque além de tecnologias ultrapassadas, ficou claro a má gestão e ineficiência operacional chinesa naquela época. Além disso, a falta de integração adequada entre pesquisa e desenvolvimento e a produção, bem como a falta de infraestrutura de suporte e formação de profissionais qualificados, foram fundamentais nesse fracasso. Enfim, um cenário de desespero, com múltiplas frentes de combate e com um amplo atraso tecnológico e material chinês. Porém, o destino sorriu para os chineses e eles ganharam uma janela de 20 anos para correr atrás do atraso, porque em 2001, os atentados do 11 de setembro realocaram o foco americano para o Oriente Médio, tirando toda a pressão que vinha a partir do extremo leste asiático. Em 2001, a China entrou então na Organização Mundial do Comércio, liberalizando seus mercados de semicondutores, o que finalmente iria fazer toda a diferença. Na verdade, uma injeção moderada de liberalismo foi o pontapé que faltava para os chineses. Agora que os formuladores de política tinham seu campeão nacional, podiam construir uma indústria ampla por trás dele, atraindo investimentos estrangeiros. Um pouco antes disso, em junho de 2000, o Conselho de Estado já havia aprovado uma nova política chamada Circular 18, ou também várias políticas para incentivar o desenvolvimento da indústria de software e da indústria de circuitos integrados. É mais rápido falar Circular 18. Esse programa oferecia incentivos fiscais significativos para todas as empresas de semicondutores na China. E o mais importante, não importava se eram domésticas ou de propriedade de estrangeiros. Basicamente, os nacionalistas chineses puxaram estrangeiros para dentro do país para fortalecer uma necessidade nacional, algo que no Brasil seria visto como o síndrome do cachorro vira-latas. Quem teve um papel fundamental nisso foi Richard Schenk, que é conhecido como o pai da indústria de fundição e o padrinho dos semicondutores da China. Em 2001, Richard Schenk vendeu a sua empresa Worldwide Semiconductor Manufacturing Corporation para a TSMC e se mudou para a China, onde, patrocinado pela liberal Gang de Xangai, fundou a SMIC, na cidade de Shenzhen, que hoje é a vitrine chinesa de alta tecnologia. A SMIC finalmente se tornaria o campeão nacional de semicondutores do país. E nos 20 anos seguintes, a China iria pular na produção de semicondutores, parecendo que finalmente ela estava andando por conta própria. Porém, a partir de 2018, os Estados Unidos começaram a impor uma série de sanções e restrições comerciais contra as empresas chinesas, como a Huawei, por exemplo. Essas sanções foram justificadas pela alegação de que as empresas chinesas representavam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, uma vez que poderiam ser usadas pelo governo chinês para espionagem e supremacia militar. Em resposta, a China intensificou seus esforços para reduzir sua dependência de tecnologia estrangeira, lançando iniciativas como a Made in China 2025, que eu falei no início do vídeo, que visa transformar o país em um líder global em tecnologias avançadas. Os Estados Unidos, com empresas como Intel, NVIDIA e Qualcomm, detêm uma posição de liderança em design e inovação de semicondutores, enquanto Taiwan e a Coreia do Sul, com empresas como a TSMC e a Samsung, lideram na fabricação. É claro que nem tudo é culpa das sanções dos Estados Unidos, porque o ambiente econômico chinês para fazer negócios também tem tido alguma deterioração sob a gestão de Xi Jinping, sobretudo a partir da pandemia de 2020 e 2021. Mas, de qualquer forma, a China iria ter que recorrer, tal como no passado, a buscar seu próprio caminho nos semicondutores. Só que, dessa vez, numa situação muito diferente, estando muito mais bem municiada do que lá atrás, nos anos 60. A curto prazo, as restrições impostas pelos Estados Unidos criaram gargalos na produção de tecnologia chinesa, retardando o progresso em áreas como 5G, inteligência artificial e computação de alto desempenho. Empresas chinesas estavam sendo forçadas a encontrar, então, alternativas ou a desenvolver tecnologias próprias. E, do outro lado, longe dos Estados Unidos terem o vigor econômico, inovador e empreendedor dos anos 50 e 60, hoje eles estão afundados em dívidas públicas, perseguição a medidas economicamente liberais e socialmente divididos em vários sentidos, inclusive com hostilidade racial. A estimativa do governo americano foi de que os Estados Unidos deveriam mais do que triplicar a sua capacidade de produção de semicondutores e controlar cerca de 30% da produção avançada de chips até 2032. O país poderia estar produzindo 28% dos chips abaixo do nível de 10 nanômetros até então, enquanto que a China só conseguiria produzir apenas 2% dos chips mais avançados. Porém, essa estimativa parece muito improvável hoje, em 2024, dada a situação que eu mencionei agora há pouco. Até porque a transferência da TSMC para os Estados Unidos está adiada. Antes era previsto para começar em 2024 e depois estimado para 2025, só que agora não se imagina isso antes de 2027. Enquanto que a China ultrapassou muitas previsões tecnológicas da inteligência americana e das análises de indústria ocidental. Ou seja, a janela de oportunidade chinesa se ampliou em pelo menos mais 10 anos aproximadamente. O sucesso chinês ficou ainda mais evidente com o lançamento da série de smartphones MAT60 da Huawei, com um chipset de 7 nanômetros fabricados pela SMC. Isso impressionou porque analistas de tecnologia e analistas de inteligência diziam que a China só atingiria os 7 nanômetros em 2030 e não em 2021. Ou seja, 9 anos antes do esperado. A SMC alcançou 7 nanômetros em 2 anos, quando então fabricava 14 nanômetros sem acesso à tecnologia estrangeira. Apenas para dar um exemplo, a TSMC e a Samsung levaram de 3 a 5 anos para atingir o mesmo nível de acesso à cadeia global de fornecimento de chips. E outra coisa é que provavelmente os chineses já estão na produção de 5 nanômetros, o que era estimado para acontecer só por volta de 2037 ou 38. E se por um lado os Estados Unidos podem empurrar sanções com alta tecnologia, por outro, a China pode dar o troco também, porque Pequim já restringiu as suas exportações de dois metais importantes, o galho e o germânio, o que já está atingindo em cheio a capacidade produtiva nos Estados Unidos. E considerando o quase absoluto monopólio chinês no fornecimento de terras raras, a China pode acertar outros países que tentem bloqueá-la também, sobretudo o Japão, a Holanda e os próprios Estados Unidos. Então, não é como se apenas o lado americano estivesse em condições de bater sem levar o troco. O mundo, e principalmente os Estados Unidos, não são os mesmos de 1960. E a China também não. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Parece pouco, mas isso ajuda muito o canal Geopolítica Mundial. Abraços e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho